Música Nós sabemos que hoje quando o servidor, a servidora morre, ele gera uma pensão para o viúvo ou para a viúva. Essa pensão hoje é de 100% até o teto, de 5.531, mais 70% da diferença. Quando há filhos menores incapazes, a pensão é dividida com eles. E na medida que eles forem se emancipando, a cota, a parte deles é revertida para o viúvo ou para a viúva. A proposta do governo, e a pensão é vitalícia. A proposta do governo que está na PEC é o quê? Primeiro, acaba com a pensão vitalícia. Só terá direito à pensão por morte vitalícia aquela pessoa que adquiriu direito à pensão, ou seja, morreu o marido, a esposa, companheira, companheira, quando ela já tivesse mais de 44 anos. Todos os outros casos, elas serão temporárias. E o valor da pensão não será mais integral também. Será 50% daquilo que recebia o gerador da pensão, a geradora da pensão, mais 10% para cada dependente. E quando esses dependentes forem atingindo a maioridade, a parte deles não reverte para o viúvo ou a viúva. A parte deles é extinta. Ou então, seja, a pensão por morte será dada no máximo 60% para o viúvo ou para a viúva. A INVAPEC 287, que espera-se muito que ela não seja aprovada, mas se ela for aprovada, ela cria uma restrição importantíssima. Ela veda o acúmulo de pensão e aposentadoria. Um viúvo que tenha o seu vencimento e se aposente, e que tenha uma pensão também, ele terá que escolher um dos dois. Hoje é possível acumular pensão e aposentadoria, porque o que gerou esse benefício da pensão e o que gerou esse benefício da aposentadoria foram as contribuições previdenciárias. Na proposta do governo, que está na PEC 287, somente poderá acumular pensão e aposentadoria se a soma das duas não der mais do que dois salários mínimos. Então, o que vai fazer isso? Vai fazer com que uma pessoa que seja pensionista hoje, por exemplo, retarde o máximo possível a sua aposentadoria. Porque se ele optar por se aposentar, ele terá que abrir mão, mesmo que temporariamente, da pensão que vem recebendo. Então, é mais um ataque a mais um direito dos trabalhadores brasileiros. É importante dizer o seguinte, que a sociedade, os servidores precisam entender que esse é o momento. Se nesse momento a sociedade não se mobilizar, será aprovada a reforma da Previdência, como foi aprovada a mudança na CLT, que retirou muitos direitos, e nós estaremos formando uma sociedade que não terá proteção trabalhista, não terá proteção previdenciária, não terá recursos no SUS, porque já tem a emenda 95 que limita gastos, não terá recursos na educação. Então, tudo isso é o que está em jogo nesse momento. Ou a sociedade se mobiliza, se participa das atividades, ou então sofrerá as consequências, por exemplo, de ter que trabalhar até os 605 anos para se aposentar, e além disso, não ter a integralidade da aposentadoria. Legenda Adriana Zanotto